Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui voltar um pouquinho nos meus antepassados Neste vídeo eu vou contar todas as coisas que eu vivi em Portugal Então acompanha o vídeo que eu acho que tu vais gostar Na época que eu morava em Portugal, há dois anos atrás Não é muito tempo, mas pra mim é Eu tô com muita saudade Eu vou voltar um pouquinho lá atrás E contar um pouco da minha história, que eu vivi por lá Que cidades eu morei, porque muita gente tem dúvida O que eu fiz em Portugal Algumas pessoas nem sabem qual é a gente em Portugal Mas sim, eu sou português, exatamente Sou gringo E vamos começar o vídeo Eu sou Luiz Marista, tenho 16 anos Nasci de 4 do 3 do meu... Zoeira, tô brincando Onde eu venci em Portugal? Nasci na Pova de Varzinho Hospital da Pova de Varzinho, exatamente Pova de Varzinho é uma cidade muito linda, tem praia Tem Junqueira, que eu vivi praticamente a minha vida inteira Lá na Junqueira tinha a Galeria Smart Onde a minha mãe tinha a loja, a minha mãe e o meu pai Que eles eram casados na época, não são mais São divorciados agora E minha mãe mora em Portugal E tinha uma loja de tatuagem lá na Galeria Smart Eu era muito pequenininho, eu não lembro muito Mas me contaram, então eu já sei mais ou menos a história Tô voltando mesmo quando eu era pequeno De idade de tatar Depois eu fui crescendo, crescendo, crescendo Crescendo, eu estou em São Paulo agora E eu vivi praticamente a minha vida Uns 5 anos da minha vida nessas galerias Até que meus pais brigaram Se separaram Não houve mais dinheiro pra ter a loja alugada lá Exatamente, então Aí eu cresci e me matriculei na escola Desterro Eu amava essa escola Foi a escola que eu mais me dei bem E a escola que eu consegui estudar Eu tinha um amor muito grande por Desterro 4 a 5 anos eu estudei naquela escola E eu tinha o meu professor Ricardo Desde a primeira série Todos os anos era ele Pra mim não era só um professor Tinha amizade também Que a gente conversava muito E tipo, é ele que me ensinou a ler A escrever A quinta série foi o ano mais triste Na minha vida que eu tive de mudar de escola Eu fui pra escola Flávio Gonçalves Eu acho Na Póvoa Na verdade a escola era boa Eu gostava da escola em si Só não gostava das pessoas Que frequentavam a escola Foi lá que eu comecei a sofrer bullying Porque eu tinha o cabelo comprido Mais ou menos igual ao do Alan Vem aqui Alan Meu cabelo era tipo esse aqui Mas um pouquinho mais comprido Por aqui A galera achava engraçado Achava que era Menino Que eu parecia uma menina Me xingava de Luísa Mano, pra mim não era Não era ruim Me xingava de Luísa Foda se eu dava risada Eu não ligava pra isso Luísa linda Obrigada Depois piorou Quando começava a bater em mim A jogar ovo em mim A rasgar minhas roupas Acho que rasgavam mesmo As pessoas puxavam as roupas daqui atrás Quebravam meus lápis Minhas canetas na escola Rasgavam meus livros Eu acho que As pessoas passavam dos limites Porque era meu estudo Entendeu? E o que eu acho mais escroto ainda É que eu lembro dessas pessoas E essas pessoas me chamam Hoje em dia no Facebook Perguntando como eu tô Nossa, você tá famoso, né? Mano Quatro pintos no seu cu De verdade Sério Aí da Flávio Gonçalves Eu mudei Eu fiquei só um ano lá Piorando na minha vida Mas sempre tende a piorar, né? Comecei a engordar mais Eu comia muito Depois da Flávio Gonçalves Eu mandei minha mãe Me trocar de escola Da Flávio Gonçalves Eu não mudei pro Algarve É 6 horas de comboio Em Zona Norte Eu era da Zona Norte Em Portugal Eu fui pra Zona Sul Algarve Que é o lugar mais quente Maravilhoso do mundo Tem as melhores praias Praia da Rocha Te amo De lá eu fui estudar Na Martinho Castelo Branco Nossa, é muita escola Na minha vida Você não tá entendendo Lá na Martinho Castelo Branco Eu continuei sofrendo bullying Não sei porquê Mas bullying Bullying me atrai, né? Eu tinha tetinha Tinha muita barriguinha Muita perna também Cabelo comprido E eu me sentia bem Usando meu cabelo Sempre tive cabelo comprido Desde pequenininho E sempre mis olhos de menininha Pau no cu de vocês Todo mundo Sério Com mis filhos de menina Marisa Marisa Pinto no cu de vocês Pinto no cu dos outros É que eu acho que era isso Aí do Martinho Castelo Branco Eu gostei de ir sofrendo tudo Fiquei lá mais um ano Tinha treta quase todo dia Porque eu não ficava quieto, né? A galera queria me bater Eu xingava Mas aí vinha um 4 Ele batia em mim Aí de lá eu voltei Pra Pauva de Varzim Mas eu não fiz essas mudanças à toa Meu pai estava no Brasil Meu pai mandava dinheiro Pra minha mãe Pensão Tudo mês Mas o dinheiro se faltou Quem mora no Algarve? Meus avós moram no Algarve Moravam, né? Meu avô faleceu, infelizmente Meus avós moravam na época lá E eu vivia indo pro Algarve de férias Até que a minha mãe falou Meu, vamos morar pro Algarve Até porque você tá sofrendo Essas coisas na escola Enfim Vamos morar pro Algarve Ele foi morar pro Algarve Aí ela conheceu o Berto Começou a namorar com ele E ela falou Vem pro Porto E esse cara sou eu Eu sou uma pessoa muito suave Eu tenho suave de todo mundo E de suave de vocês Que estão assistindo também Aí eu aceitei Foda-se Eu fui pra lá Brigava muito com o Berto Mano, desculpa o Berto Se você tá vendo esse vídeo Eu te amo, tá? Desculpa tudo que eu ponho Na sua vida Eu juro que eu mudei Não sou mais aquele diabinho Quando eu tava no Algarve Eu pratiquei muita natação Tinha uma piscina na casa da minha avó Aí eu nadava lá Eu acabei emagrecendo Aí cara, eu cansei Eu cheguei no Porto Tive uma conversa séria De uma mãe pra homem Com o Berto Namorado da minha mãe Aí ele falou Cara, vamos mudar seu visual Corre o cabelo Vamos fazer um cabelo diferente Vamos trocar de roupa Mudei totalmente estilo Comecei a usar umas camisetas Todas daora Todas pá Pum Aí eu fui pra escola Augusto Gil no Porto Quando eu conheci a maravilhosa Gabi A maravilhosa Rita Meus amores Vou ver vocês em junho Em junho eu vou pra Portugal Meus fãs portugueses Que eu sei que agora Tenho muito fã portuguesa Então, junho eu tô aí Eu vou fazer um meeting no Porto Tentar fazer um meeting em Lisboa E no Algarve também Pra conhecer todos vocês Não sei ainda Não tenho confirmação Então não fiquem totalmente Meu Deus Mas se for falar Eu vou avisar vocês Aí eu conheci elas duas lá E foi totalmente diferente Eu namorei na época também Boas meninas Mas não importa Primeiras namoradas, né Porque na época Quando eu sofia bullying As meninas me zoavam de menina Pra vocês verem como a minha vida É muito mais Entendeu? Não Lá em Portugal Eu deixei meus dois gatinhos Guto e Xuxa Que eu tô morrendo de saudade Deixei minha mãe Que eu tô mais morrendo de saudade ainda Mas sem isso aqui Que você pegou pra matar a saudade Né Que é benção Que é amor Você não é o Guto Mas eu gosto de você Você não é o Guto Mas eu gosto de você Esse aqui é o Teodoro, gente Pra quem não conhece É o meu novo gatinho Ele tá cansado Olha a cara dele Mano, ele tá sempre cansado Esse gato só dorme É igual eu, né amor? Quem quiser seguir ele lá no Instagram Até o Maris Oficial Enfim, eu morro de saudade de Portugal Contei um pouco das coisas que eu fiz lá O que eu passei em relação ao bullying Que todo mundo me pergunta As cidades que eu passei também, né? Eu sinto muito saudade de todo mundo Dos amigos No meu livro Fala Galera Exatamente Tá todas as coisas que eu passei lá Tem fotos da minha cidade também Que eu mostrei pra vocês aqui Tem mais costumes meus Que eu gostava de comer Comprei lá É o Fala Galera O livro Os Maris Tem na Saraiva Em todo lugar Então é só comprar E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dos meus costumes portugueses Exatamente Se tu gostaste Deixa o teu like aqui embaixo Adeus pessoal Gosto muito de vocês Beijinhos É nóis Tamo junto